Item 16, processo 48.517.60.2013.52, proposta de abertura de audiência pública para recebimento de contribuições referente a minuto de resolução normativa que visa estabelecer as condições e procedimentos a serem observados para remissão de outorgas de autorização para implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas, bem como para registro daquelas implantadas com capacidade instalada reduzida. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Desde 2011, a SCG recebeu 123 pedidos de novas outorgas para implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas, que é um registro importante que demonstra a atratividade desse novo tipo de geração que está sendo inserida na matriz elétrica brasileira. Embora não haja regulamentação específica sobre o tema, os requisitos necessários para outorgas de empreendimentos fotovoltaicos considerados atualmente estão sendo empregados aqueles adotados na resolução 390 de 15 de dezembro de 2009. E dos pedidos protocolados, senhores diretores, 97 apresentaram documentos em conformidade com o anexo 1 da resolução 390 de 2009. Os projetos totalizam 2.704 megawatts de potência instalada. Foram registrados por meio da emissão de despacho de requerimento de outorga. E em 6 de maio de 2013, instaurou-se no âmbito da SCG a consulta pública nº 7, por intercâmbio documental, que se deu entre 6 e 21 de maio, com vistas a estabelecer os procedimentos para emissão das outorgas de autorização para implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas, bem como para o registro das implantadas com capacidade instalada reduzida. Aqui só relembrando, aqueles parques que têm até 5 megas são objetos de registro e acima de 5 megas instalados são objetos de outorga de autorização. E por meio da nota técnica 228, de 28 de junho, a SCG analisou as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública nº 7, consolidou a posição da área técnica e a submeteu à diretoria colegiada, com vista à abertura, então, da audiência pública. Essa é uma prática louvável que estamos instaurando aqui, consolidando na agência, na emissão de regulamento. Sugere-se que, num primeiro instante, a superintendência que trata do assunto promovam a consulta pública para que, quando o assunto suba para a diretoria, já venha, em grande medida, refletindo todos os interesses que estão em jogo pelos diversos atores do setor elétrico, e que já repercuta um pouco essa preocupação para que, agora, na diretoria, se promova apenas o aprimoramento da norma, que é o que se pretende fazer com este regulamento. Então, a SCG, pela nota técnica 438, de 13 de dezembro, apresentou análise também do impacto regulatório dessa norma, nos termos da resolução 540. E a Procuradoria do Anel, ela ainda não apreciou aqui o assunto, que trata-se de uma abertura, agora, de audiência pública, mas, oportunamente, terá condições de se manifestar. É o relatório, vamos ter uma apresentação da norma, que trata das fotovoltaicas, que será elaborada pela SCG, então, solicito à superintendência que faça a apresentação da norma. O Rodrigo, da SCG, vai promover a apresentação técnica. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores. Como foi falado, trata-se da proposta de resolução normativa específica para a outorga de empreendimentos de geração solar fotovoltaica. O objetivo da audiência pública é a elaboração de normas específicas que estabeleça os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e da capacidade instalada de centrais geradoras fotovoltaicas. Hoje, esse tipo de fonte, ela é tratada de forma genérica pela resolução 390-2009, e essa que trata prioritariamente de usinas termoelétricas convencionais. Contudo, a evolução tecnológica tem feito com que o preço caia, esse tipo de fonte tenha sido cada vez mais, venha a ser cada vez mais atrativa, e tem aumentado o interesse dos empreendedores em investir nesse tipo de fonte. Logo, tem demandado a necessidade de elaboração de uma norma específica. Temos aqui, só como exemplo, a evolução da capacidade instalada no mundo. Ali tem a lista dos países. Na primeira coluna, nós temos a capacidade instalada somente no ano 2012. Na segunda coluna, nós temos a capacidade instalada acumulada naqueles países. Vale notar ali no exemplo da Alemanha, que só em 2012 foram instalados 7.600 megawatts, de 32.000 megawatts. Ou seja, quase 20% da capacidade instalada total apenas em 2012. E ali no final, nós temos o total instalado no mundo, isso no final de 2012, de 102.000 megawatts. E, inclusive, vale notar que aqui no Brasil, o parque gerador brasileiro hoje está em 126 megawatts. Então, 102 gigawatts de potência instalada de fotovoltaica realmente é um número bastante significativo. Esse gráfico mostra a evolução do número de instalações no mundo. Gostaria de destacar para os senhores as datas. Nós temos ali em 2000 a 2009 um crescimento bem lento, com o número de instalações até que pequeno. E, a partir de 2009, nós temos um crescimento bastante acelerado, chegando lá aos 102 giga. É interessante notar que a ANEL, no seu marco regulatório, ela tem acompanhado essa evolução. Nós temos aqui, por exemplo, o que nós chamamos de primeira fase, ali em 98, 99, nós tínhamos duas normas específicas para o outorga. A primeira, a 395, que era para hidráulicas, que sempre foi o grande, o forte aqui do país. E depois, a 112, que era para térmicas convencionais e para as então chamadas fontes alternativas de energia, que seriam as solares fotovoltaicas e as eólicas. Já de 2009, nós temos uma evolução, que nós temos a publicação da 343, que é a complementação da 395, para hidráulicas. Nós temos a separação da 112 e na 390 e 391, 391 tratando somente de eólicas, devido ao grande número que nós temos recebido realmente e instalado aqui no Brasil. E agora, nós queremos inaugurar uma terceira fase, dividindo a 390 em mais uma norma específica para solar fotovoltaica, baseado no resultado da consulta pública 7 de 2013. Isso vem em alinhamento com outras medidas já adotadas pela agência. Nós citamos aqui dois exemplos. A chamada pública número 13 de 2011, que foi coordenada pela SPE, onde nós tivemos 18 projetos de pesquisa, que já foram analisados, já estão sendo instalados aqui de norte a sul no país. E também a resolução normativa 482 de 2012, que foi coordenada pela SRD, que trata da geração distribuída para mini-microgeradores, que em sua grande maioria, realmente nós temos sentido isso, são de geração fotovoltaica. Uma maneira de mensurar o interesse aqui na ANEL é olhar o ambiente regulado e o ambiente livre. No ambiente regulado, o que o mercado tem passado para nós é que o custo da fotovoltaica sai de R$ 250 a R$ 500 por MWh. O preço médio da energia vendida nos últimos leilões aqui na ANEL foi de R$ 110 por MWh. No último A-5, realizado agora há pouco, o preço teto para a UFV foi definido como R$ 199 por MWh. Nesse leilão nós tivemos 88 projetos habilitados, apenas um inscrito, e esse inscrito acabou não vendendo. Nós vemos isso não só uma questão de necessidade de calibrar o preço, mas também como o interesse dos empreendedores em termos um leilão próprio para a UFV. No caso da ACL, nós já temos uma situação bem interessante aqui. De solicitações na ANEL, nós temos 246 solicitações por meio da SCG, somando 4.674 MWh. Vale notar que essas 246 solicitações, muitas delas já foram processadas lá pela SCG, e muitas delas já têm o despacho de requerimento de outorga, ou seja, elas já estão em andamento para serem instaladas, para serem outorgadas. Eu acredito que em 2014 nós vamos ver muito desse número já instalado no Brasil. Nós tivemos 14 registros, segundo a lei 9.074, somando 5.087 kW, e fruto da 482-2012, nós temos 37 registros de mini e micro geração distribuída, somando até o momento 149 kW, a grande maioria disso sendo realmente energia fotovoltaica. O resultado da consulta pública número 7 de 2013, como é que ela foi composta? Ela foi composta em nove questionamentos, onde nós perguntamos qual é a conceituação de central de unidade geradora, o tempo de medição ideal para os dados solarimétricos, o tempo necessário para a implantação de uma central fotovoltaica, e nisso quais são os marcos importantes dentro de um cronograma, as adequações necessárias nos procedimentos de rede do PRODIST. O resultado foram 80 colaborações de 14 agentes, sendo esses agentes fabricantes, universidades e institutos de pesquisas internacionais. Os principais aspectos da nossa proposta de resolução são os seguintes. Conceitação de unidade geradora. O que seria uma unidade geradora do UFV? Não seria os números de painéis, mas sim o número de inversores conectados aos painéis. Ou seja, se uma usina tem 5 inversores, logo aquela usina tem 5 unidades geradoras. Definição de capacidade instalada, depois de muita discussão, nós chegamos na definição melhor equilíbrio, que seria o menor valor entre a potência de pico do painel e a potência nominal do inversor. Ou seja, definir realmente a potência efetivamente, a máxima que efetivamente vai ser injetada na rede. Necessidade de estudo e prospecção de recurso solar, nós definimos como tempo mínimo de medição de um ano de medição local. Muitos falam de medição por satélite, mas nós preferimos fazer, para esses primeiros projetos, pelo menos um ano de medição local. E definição de parâmetros técnicos serem formados via ficha técnica. Por exemplo, tecnologia fotovoltaica a ser utilizada, sistema fixo com seguidor, concentração solar. Nosso objetivo com isso é montar um banco de dados mostrando no país que tipo de tecnologia é usada onde. Ou seja, diante disso, a SCG propôs para a diretoria a abertura da audiência pública de forma a consolidar os dados, para que a gente possa ter aí a possível edição de uma nova resolução normativa. Obrigado. Curadoria. Trato isso aqui de proposta de audiência pública, para condição de autorização de usinas fotovoltaicas. Fundamento legal está no artigo 3º, 2º, 3º A, inciso 2º da Lei 9.427. A matéria aqui é precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sobre Aspectos de Legalidade, que está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, primeiro, quero agradecer a área técnica pela apresentação, parabenizo o Rodrigo pela excelente apresentação que promoveu, e dizer também que o regulamento que está sendo submetido a análise, já estamos aqui no colegiado com a preocupação de simplificar rotinas, reduzir regulamentos, mas nesse caso ele representa a necessidade do país. Ou seja, conforme foi colocado pelo Rodrigo, nós tínhamos uma resolução mais abrangente, que permitia inserir todas as fontes alternativas, e agora nós vivemos um momento no país propício à fonte fotovoltaica. E daí a necessidade de ter um regulamento específico para a fonte fotovoltaica, surge, emerge essa necessidade, e estamos respondendo a uma necessidade da sociedade com a elaboração de um regulamento. E aqui eu digo que surge essa necessidade por meio de duas iniciativas que também foram abordadas pelo Rodrigo em sua apresentação técnica. Primeiro, a resolução 482 de 2012, que permite a geração distribuída, é um meio de incentivar a fonte fotovoltaica por meio da geração distribuída, e também a chamada pública 13 de 2011, que já tem um foco na geração centralizada, e com a queda de preços que os painéis fotovoltaicos e os próprios inversores estão adquirindo no mercado mundial nesse momento, isso se reverte, isso se reveste em atratividade da fonte, que conforme apontado também pela área técnica, já mostra grande necessidade de demanda de instalação, e daí a agência tem que responder ao anseio aqui da sociedade, estabelecer um regulamento balizando aqui os critérios para a instalação dessa fonte. Então, trata-se da análise de proposta de audiência pública, com vista à elaboração de resolução normativa, que visa estabelecer as condições e os procedimentos para a emissão de outorga de autorização para a implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas, que agora ganham grande atratividade, bem como o registro das implantadas com capacidade instalada reduzida. A necessidade de tal regulamentação decorre de vários fatores, entre os quais se destaca o decrescente custo de implantação desses empreendimentos e a atratividade do mercado brasileiro. Fatos que têm levado ao crescimento da busca de interessados na implantação desse tipo de fonte de geração. A proposta apresentada pela SCG foi dividida em dois temas principais. Primeiro, a caracterização e requisitos necessários à autorização para a exploração das centrais fotovoltaicas. Em relação à caracterização das centrais geradoras fotovoltaicas, a SCG propôs os seguintes conceitos. Primeiro, a unidade geradora fotovoltaica deve ser definida como o arranjo de módulos fotovoltaicos conectados a um condicionador de potência, ou inversor ou conversor. A potência da central geradora deve ser definida pelo menor valor entre a potência de pico dos painéis fotovoltaicos e a do equipamento. E o tempo médio de construção da usina, incluído licenciamento ambiental, aquisição e impostação de equipamentos, deve ser de um ano e meio. E os sistemas de medição, controle e supervisão e os serviços auxiliares não devem ser compartilhados para garantir que cada central opere de forma independente. E referente aos requisitos necessários à autorização para a exploração das centrais fotovoltaicas, a proposta que submetemos à audiência pública, aderente ao que está na nota técnica 228 da SCG, contempla a adoção de um ano de medição de dados solar e métricos para que se estimar com segurança a produção anual de energia, contempla que o escalonamento do tempo de medição de um ano até o limite de três anos não é necessário, em razão das exceções da norma, que os principais marcos do cronograma de implantação de central geradora fotovoltaica são início das obras civis, das estruturas, da montagem dos painéis fotovoltaicos, das obras do sistema de transmissão de treino restrito, da operação em teste, da operação comercial, e por fim, que o dimensionamento de central geradoras fotovoltaicas que utilizam o recurso de concentração solar, que depende da medição de radiação solar direta, feita por meio de um pireliômetro, requer prévia medição pelo período mínimo de dois anos, em razão de não haver dados disponíveis a esse tipo de radiação com confiabilidade necessárias para a estimativa da produção energética. Verifica-se no processo que a proposta resultante da consulta pública 7-2013, consolidada nas notas técnicas 228-2013-438 da SCG, a 438 já agregando os aprimoramentos da consulta que a área promoveu, elas apresentam também análise de impacto regulatório e encontram-se em condições de ser submetida à audiência pública. E com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48-500-0017-60-2013-52, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental de 19 de dezembro de 2013 a 21 de fevereiro de 2014, com o objetivo de discutir a minuta de resolução normativa que visa estabelecer as condições e os procedimentos, então, para os critérios de outorga de implantação de usina fotovoltaica. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer uma colocação nessa questão da implantação aqui. Vocês colocaram um tempo médio de um ano e meio. E isso está embutido o licenciamento, eu vi aqui. Hoje o maior entrave nosso é licenciamento, na verdade. Eu acho que um ano e meio não é um prazo muito pequeno, porque aí está incluso licenciamento, está tudo, né? Bom dia, diretores. Bom dia, doutor Jurosa. Com relação ao licenciamento, para esse tipo de projeto, nós fizemos uma pesquisa que os órgãos ambientais não levam tanto tempo para emitir licenciamento para projetos de usinas fotovoltaicas. O impacto é muito pequeno e, considerando esse fator, a gente acredita que um ano e meio é suficiente para a implantação, total implantação. Mas isso não vai ficar engessado, não, nesse caso? Isso é matéria na audiência pública, pode ser discutido e alterado. Não, não, eu estou perguntando se não vai ficar engessado na norma, né? Porque depois ele não consegue fazer, aí estamos nós aplicando a 63 em cima dele, né? Não. Tá. Não, ok. Até que pode ser que, por enquanto, não leva tanto tempo. Pois é. Linha de transmissão no começo também não levava, né? A preocupação é essa. Tá certo. Esse até é um ponto também bom de ser observado aí na audiência pública, né? Secarem de contribuição aí pelos agentes. É verdade. Mas eu também queria, eu estava ali ao lado, mas se eu ouvi bem, o doutor André já fez o comentário, mas eu queria reforçar, porque na reunião passada eu fiz até um comentário de um processo lá que as áreas não deveriam se esforçar na linha de interpretar que não precisa a audiência pública, muito pelo contrário, a linha, na dúvida, devemos fazer a audiência pública. E, no caso, a iniciativa da consulta pública, eu também gostaria aqui de incentivar e parabenizar as áreas que têm adotado essa prática. Eu acho que só ganha, né? Porque vimos aqui pelo nível, pelo volume de contribuições, certamente a proposta que a área traz já é certamente muito melhor em relação àquela que se imaginou inicialmente, porque o mercado está por dentro do assunto, o mercado pode contribuir. Então, eu acho que só ganhamos com a qualidade dos nossos regulamentos, das nossas discussões, quanto mais ampliarmos essa consulta à sociedade. Então, eu acho que é uma iniciativa importante e gostaria de incentivar que todos pratiquem isso na medida do possível. E aqui, Romeu, também vale destacar, já falei, mas refrizo, o papel da agência reguladora. A gente criou a possibilidade do avanço da inserção dessa fonte na nossa matriz elétrica. Veio a resolução 482 de 2012, que privilegia a geração distribuída. Veio a chamada pública 13-2011, que privilegia a geração centralizada, ou seja, o gerador nato mesmo. Então, criou-se um ambiente no mercado e a gente vê as respostas dos agentes por um sinal regulatório da agência. E com essa resposta e a demanda por instalação de fontes, aí surge a necessidade do regulamento balizando os critérios para que se conceda o ato de outorga ou na forma de registro ou na forma de resolução para os agentes. É digno de nota ver a resposta do mercado pelo ambiente criado pela regulação da ANEL. O que eu sinto, e aí é lamentável, mas a ANEL não pode resolver sozinha isso, é a diferença de outros países que aqui, talvez a gente não tenha conseguido ir na linha de ter uma política pública de incentivo. Porque aquela resolução mesmo da questão da micro e mini geração, que eu acho que foi uma ideia fantástica, na linha que o doutor André coloca, mas eu vejo ela patinando muito em função da questão tributária. Na minha maneira de ver, uma visão absolutamente equivocada, seu ponto de vista de tributação, em particular a questão do ICMS, que acaba praticamente inviabilizando uma ideia que, no meu modo de ver, é muito boa. Então, talvez o Brasil ainda precise avançar um pouco nesse sentido de ter uma política pública, de uma maneira articulada, governo federal, os diversos órgãos envolvidos na questão, governos estaduais, até municipais, para que realmente a coisa não fica esbarrando em algumas interpretações, acaba patinando uma coisa que eu acho que poderia ter uma velocidade muito maior na implantação. Mas isso é um, acho que é um desafio que a gente, não é só nesse tipo de empreendimento, é de um modo geral, mas eu digo nesses em particular, que os investidores certamente têm menos condições, menos porte, para superar essas dificuldades, correm o risco de desistir em função da tamanha burocracia, da resistência que tem no processo. Acho que é um crescimento que o país ainda precisa ter. Só quero voltar um pouco nesse ponto que falou o Jurado, que acho que é provável que na audiência pública não venha nenhuma contribuição sobre esse prazo, porque são, em geral, investidores estrangeiros que imaginam que as coisas sejam mais rápidas do que a gente imagina, e não deve ser. Então, eu acho que é prudente, nesse caso, mesmo que não venha a contribuição, não se acredite que um ano e meio está bom. Então, eu acho que para esses primeiros parques, três anos, aí depois todo mundo aprender, reduz. Então, é melhor ter uma transição. Não sei quantos conhecem, eu só tive até hoje em um parque de energia solar, na Espanha, 120 megas, a área é maior do que todo o campus da UNB. Então, não sei se a licença ambiental vai ser assim uma coisa tão simples. Ou então, podia ser até objeto de reflexão na audiência pública, suprimir esse prazo, por que a agência tem que estabelecer o prazo de implantação do empreendimento? Mas é bom, até para ver se alguém... Apresenta os marcos, acho que na audiência pública a gente vai ter condições de aprofundar nessa discussão. É, é uma audiência pública, é bom ter o prazo, entendeu? Eu acho até que é prudente que seja assim, que é para ver se incentiva a contribuições. Eu acho que é para isso, eu acho bom. Até porque, o que eu tenho recebido informação, os locais onde estão propondo esses registros, são em áreas que realmente não têm, nesse momento, nenhuma produção de nada. São áreas muito ruins, principalmente na Grécia e nordestino, onde que, na verdade, a incidência solar é bem acentuada. Mais do que... Perdão, senhor. Aqui. Esse prazo, ele foi obtido pelas contribuições que tivemos na audiência pública, porque é a pesquisa que nós fizemos, mas não existe um dispositivo dentro da nossa proposta determinando que o prazo é de um ano e meio. Então, não é uma obrigação. É apenas o desejável para balizar. Nós não estamos propondo a exigência de que seja implantado em um ano e meio. Ok. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 19 de dezembro de 2013 e 21 de fevereiro de 2014, com o objetivo de discutir a minuta de resolução normativa que visa estabelecer as condições e os procedimentos para a missão de outorga de autorização para a implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas, bem como para registro das implantadas com capacidade instalada reduzida. Próximo. Próximo. Próximo.